E aí do Minos né, esse Minos aqui é da coleção do Minos 2 tá, mesma coleção que eu fiz, mesma coleção que tem aqui de 1, ele, só que esse Minos aqui eu sempre achei ele mais bonito, eu achei ele bonitinho demais, ele é mais, ele é mais, ele tem essa base né, todas as coleções tem essa base, então é interessante isso que eu, olha o pé, o pézinho dele, os olhos né, os Minos, então a boquinha, e eu sempre gostei desse chapéu aqui, então o chapéu que diferencia ele, é uma figura que não tem raivação nenhuma, mas é bem bonita mesmo, o uniforme do Minos, e mesmo o uniforme de tudo né, também, eu te paguei na época, 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 então é, o custo então é, é um custo baixo né, não é tão alto não, só que é difícil de achar, o resto eu não achei a coleção completa não, tá, tá difícil, foi bem difícil, é bem difícil, vou voltar, acho que sim, vou voltar na, eu já vou, vou tentar achar, mas, mas em caso eu não acho, tô desganando, tchau